Estão abertas até 27 de agosto as inscrições para a segunda edição do prêmio Inovadores com menos de 35 anos, que conta com o apoio da financiadora de estudos e projetos, FINEP. Para participar é necessário ser brasileiro e criador de uma tecnologia inovadora em áreas de tecnologias emergentes, como energia, telecomunicações, internet, biotecnologia, biomedicina, nanotecnologia, ciência de materiais, robótica e transportes. A premiação será feita em novembro, no Rio de Janeiro, durante a primeira edição nacional da Emtec, principal conferência mundial sobre tecnologias emergentes. Saiba mais no site da conferência.